Os elefantes africanos, cientificamente conhecidos como Loxodonta africana, são animais imponentes que têm uma longa história ligada à humanidade. Ao longo dos séculos, essas majestosas criaturas têm desempenhado um papel significativo nas culturas e sociedades africanas. Desde tempos remotos, os elefantes africanos têm sido caçados por suas presas de marfim, que são altamente valorizadas por sua beleza e versatilidade. Essa demanda levou à caça excessiva de elefantes, resultando em uma drástica diminuição de suas populações em muitas regiões da África. Devido ao seu tamanho e força impressionantes, foram utilizados em trabalhos pesados, como transporte de cargas e madeira. Eles também foram empregados em cerimônias religiosas e eventos culturais, onde eram considerados símbolos de poder, sabedoria e força. No entanto, a caça excessiva, a perda de habitat e os conflitos humanos têm representado uma ameaça significativa para a sobrevivência dos elefantes africanos.